E aí, meus bocadinhos! Tudo bom com vocês? Então, isso tá começando mais um vídeo aqui no canal. E como vocês viram aí na cap, no título desse vídeo, o Odak vai estar fazendo, né, iniciando o tratamento de um mês utilizando a linha SOS Bomba da Salon Line. Eu sei que muitos de vocês estão aí deixando o cabelo crescer, muitos estão, né, acompanhando o crescimento do cabelo do Odak. E esse mês em específico, a gente decidiu utilizar apenas a linha SOS Bomba. Pra quem não sabe, essa daqui é a linha da Salon Line. Já não tá mais com essa embalagem, né, outra. Mas ela ainda funciona. A gente vai testar aqui, durante o mês, se essa linha, ela vai ajudar a fazer o cabelo do Odak crescer. Então, muitos de vocês aí, né, sempre pedem dicas de como fazer o cabelo crescer mais rápido. E se essa linha aqui der bom, né, se fazer seu cabelo crescer bastante um mês, vocês vão saber. Eu acho que vai ajudar. Essa linha aqui, ela tem várias controversas, né. Eu lembro que quando lançou essa linha aqui, muita gente falou que começou a utilizar, e no começo do tratamento, tava fazendo o cabelo cair. Mas, enfim, a gente vai testar, né, vai ver se realmente é verdade isso, de que o cabelo cai quando você faz o tratamento. Essa aqui é uma linha bem completa, ela vem com shampoo, condicionador, vem também com ativador de cachos, e também com creme de pentear, além de um tônico, né, que o Odak vai estar utilizando durante 30 dias. Pra ver, né, você vai fazer crescer o cabelo dele. Bom, e nesse vídeo aqui, o Odak, ele vai fazer, né, uma rotina completona aí. Hoje é dia 3 de novembro, então, daqui a exatos um mês, o Odak volta e mostra. Mas hoje é dia 3 de novembro, o Odak vai começar a fazer o tratamento hoje, e eu vou ir filmando, né, ao longo das semanas, como é que tá, né, o Odak. Daqui a um mês, a gente volta com um vídeo mostrando a diferença. Bora ver se o cabelo do Odak vai crescer. E o Odak vai parar de aprontar com o cabelo, né, Odak. Agora você vai deixar ele crescer preto assim, normalzinho, e é isso, mas, uma curiosidade. Deixar dar uma respirada, né, sem química, um pouco, sem nada, só hidratada. Mas vai começar, né, todo o processo de tratamento do cabelo do Odak e a gente vai mostrar o comprimento que tá. Então, vamos lá. Bom, mas, uma curiosidade, o Odak começou lavando o cabelo dele com o shampoo. Esse shampoo, ele é perolado. O Odak disse que não sentiu tanto ressecamento dos fios. Logo em seguida, ele enxagou e veio com a máscara de hidratação. Bom, a linha, ela vem prometendo fios saudáveis e fortes, né, da raiz às pontas, e desenvolvido com ativos inovadores, né, e apresentam resultados comprovados em até 30 dias de uso. E diz também que o tônico pode ser utilizado nas sobrancelhas. Bom, o Odak enxagou a máscara e logo em seguida veio aplicando, né, o condicionador pra selar as cutículas e deixar o cabelo bem brilhoso. Como eu disse, a linha promete resultar em até 30 dias. Bora ver se é verdade. Tem o creme de pentear e tem o ativador de cachos. Como você quer usar? O ativador de cachos. Como vocês viram, o Odak fez uma ótima escolha. O ativador de cachos, ele ajuda a dar mais brilho, ajuda a definir mais o cabelo. E a finalização que ele fez é essa finalização doida, né, que ele passa bastante produto. Logo em seguida, ele vem chacoalhando. Eu apliquei água também pra poder deixar bem maleável. Então ele chacoalhou, chacoalhou pra todos os lados. E logo em seguida, veio aplicando o tônico. O tônico, ele é aplicado dessa forma que o Odak aplica, né, diretamente no couro cabeludo. Logo em seguida, faz uma massagem. Como vocês podem ver, o tônico parece uma água, né, ele é bem transparente. E ele é a peça principal pra poder estimular o crescimento. Além dessa massagem no couro cabeludo que o Odak está fazendo. Ele vai aplicar o tônico por 30 dias no couro cabeludo, fazer sempre essa massagem, né, pra poder estimular o crescimento. E esse foi o resultado final, né, do cabelo do Odak. Esse é o comprimento. Como vocês podem ver, ó, tá indo ali na metade do nariz. Na lateral, tá vindo ali, ó, bem na metade da orelha. A gente vai ver o quanto cresceu daqui 30 dias. Enfim, meus maculis, essa foi toda a rotina de cuidados com o cabelo do Odak, né, como vocês viram ali finalizando. Tá muito bonito seu cabelo hoje, falando nisso, hein, Odak? Tá brilhoso, hein, é um brilho do caramba. E como eu disse lá no começo do vídeo, o Odak vai utilizar essa linha completona aqui durante um mês. A gente vai registrar toda semana o Odak utilizando. Tudo certinho, né, todos os dias. E daí a gente volta aqui e mostra se essa linha aqui realmente faz o cabelo crescer. Bom, meus maculis, mas é isso, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhe aí se você é novo ou nova. Se inscreva aí no canal. Siga o Odak no Instagram dele. Eu vou deixar aqui também o canal do Odak. E é isso, daqui a um mês a gente volta, né, Odak? Mentira, você vai voltar antes, né? Mas no caso, só volta aqui com o resultado Pra mostrar esse resultado daqui a um mês. É isso. E aí